E por falar em vacina, a Fundação Municipal de Saúde vai realizar um mutirão no próximo domingo para imunizar idosos de 67 anos ou mais que precisam receber a segunda dose justamente da vacina da AstraZeneca. O atendimento será em 10 pontos de drive-thru no horário das 9 da manhã às 5 da tarde. A programação segue o mesmo esquema das vezes anteriores. As mulheres se vacinam pela manhã e os homens à tarde. Já na próxima segunda e terça-feira, começa a vacina para o público em geral na faixa de 47 anos.